Gente, vamos falando agora sobre a Rede Feminina de Combate ao Câncer, porque nós estamos no outubro, é o Outubro Rosa. E ontem, essa campanha, o Outubro Rosa, ela foi lançada oficialmente na Câmara Municipal durante a sessão. Representantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas participaram da sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira para fazer o lançamento oficial da campanha Outubro Rosa. O médico-mastologista Luiz Otávio Zucca usou a tribuna da Câmara para falar da importância da prevenção do câncer de mama e da realização de exames preventivos. A prevenção do câncer de mama é o principal combate nosso a essa doença, que às vezes acarreta a morte de algumas mulheres. É uma das doenças que mais mata as mulheres no Brasil e no mundo. Então, as mulheres precisam fazer os exames de rastreamento, os exames preventivos, para que se descubra a doença, seja no estágio inicial, que a gente consiga tratar e a paciente ter maior chance de cura. Então, em outubro, a gente dá ênfase ao tratamento, à conscientização da população de que se deve fazer os exames de mama, tanto a mamografia acima dos 40 anos, como o toque das mulheres com menos de 40 anos. Em Três Lagoas, de acordo com o médico, existem dois locais que são realizados exames gratuitamente. Os exames de mamografia, a gente tem dois lugares que faz pelo SUS em Três Lagoas, que seria a clínica da mulher e o hospital auxiliadora. As outras clínicas que fazem convênio particulares tem a IMED, o CAD, a clínica fetos, que tem os exames de mamografia também. E que as mulheres não tenham medo de fazer um exame, que às vezes é um pouco dolorido, mas que é essencial para que as mulheres não morram dessa doença, que a cada ano vem aumentando o número de mulheres com câncer de mamas. E, infelizmente, o ano passado, com a pandemia, 50% menos de exames a gente teve, o que acarretou algumas mulheres com tumores mais avançados. E hoje a gente está colhendo esses frutos, hoje a gente está tentando tratar essas pacientes. Dados estatísticos apontam que em Três Lagoas, em média, cinco casos de câncer de mama são registrados por mês na cidade, o equivalente a cerca de 60 casos por ano, segundo o médico. Em média, são de cinco a seis novos casos por mês. A gente tem, em média, 60 casos por ano, aqui na cidade de Três Lagoas, que a gente faz cirurgia em média 50 cirurgias por ano de câncer de mamas. E, infelizmente, hoje ainda a gente tem muitas mulheres com tumores avançados. Então, ainda a gente tem uma mortalidade não muito pequena. Então, a gente precisa alertar a população e fazer com que as mulheres façam os exames de mamografia, façam os exames de toque da mama, para que não tenha uma doença avançada. Ainda de acordo com o médico, se diagnosticado com antecedência, o câncer de mama é um dos que apresentam grandes chances de cura. É um dos tipos de câncer que tem mais chance de cura quando é diagnosticado no início. Então, se a mulher fizer mamografia todos os anos, a chance dela ter um tumor avançado é pequeno. Então, a chance de cura é muito grande. Então, é um dos tipos de câncer que a gente obtém maior porcentagem de cura, sim. Mas é o tumor que mais mata as mulheres. Isso a gente não pode esquecer também.